Fala aí Negada, seja bem-vindo ao canal Conexão Frenética. Você é bom em acertar charadas, enigmas ou coisa parecida? Bom, no vídeo de hoje vamos testar o seu conhecimento geral através de algumas charadas, que vai funcionar da seguinte maneira. Vou mostrar uma sequência de imagens e você terá que dizer sobre o que essa imagem faz referência. Bom, como é conhecimento geral, pode ser de tudo, desde um filme a uma música. Ah, e mais uma coisa, você terá 10 segundos para adivinhar essas charadas. E assim que acabar o tempo, eu vou estar revelando as charadas. E não pode pausar o vídeo, certo? Então, vamos lá. Cachorro quente Dente de leite Silvio Santos Aquarela do Brasil Ratos de porão Laranja mecânica Cidade de Deus Então, quantos você acertou? Deixe aí nos comentários e também deixe o like e inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.